Os Sinhos Carinhosos Os Sinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar Os Sinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar Se precisar é só chamar Não tenha menos que algo te ameaçar Os Sinhos surgem de algum lugar Os Sinhos Carinhosos 5, 4, 3, 2, 1 Se precisar é só chamar Não tenha menos que algo te ameaçar Os Sinhos surgem de algum lugar Os Sinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar Estão aí pra ajudar Os Sinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar Se precisar é só chamar Não tenha menos que algo te ameaçar Os Sinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar Os Sinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar Se precisar é só chamar 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Se precisar é só chamar